Olá galera, tudo bem? Estamos aqui em frente a Hyundai. Hoje a gente vai fazer um test drive aqui no HB20X novo, tá? 2020. Vou mostrar pra vocês um pouquinho sobre ele, tá? A gente tá acabando ele. Daqui a pouco ela vai chegar aqui, vai dar um processo pra gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Agora já vem com a motorização 1.6, né? A Marilena chegou aqui com a gente aqui. Tudo bem? Tudo jóia, bom dia. Que é a Marilena da Hyundai, tudo bem? Usando máscara agora. Desci um pouquinho pra gente poder falar um pouquinho do HB20X pra vocês. Que tem a motorização 1.6, ele vem no automático e na linha Vision ele vem no manual também. Então como vocês podem ter visto, a gente vai apresentando e vou falando um pouquinho das versões pra vocês. E do que vem em cada uma. Então vamos lá, galera? Vamos lá. Vamos lá. Então pessoal, aí eu tinha mostrado pra vocês sobre o carro, né? Eu achava que era branco. Vai vendo. Tudo bem, né? Achava que era branco, mas ela tá tirando pra gente ver aqui. Ó, de primeira mão tiramos adesivinho pra mostrar o detalhe que é Black Piano. Os detalhes do volante. Isso, tem Black Piano. Eu acho que é bom pra vocês verem aí, né pessoal? Porque eu tô com a câmera aqui e ainda tô acostumada com essa linha em Deus aqui. E aqui todos os detalhes no volante. Ele já vem com painel digital, no ar-condicionado. Isso, já é a linha mais completa. Ele é a linha evolútil. Pessoal, tá de máscara também. Tá todo mundo de máscara antes que alguém fale alguma coisa. Isso. Estamos de máscara. Eu que eu te ajudo. Isso. Mulher é fácil, porque ela é comprida. Ela tem a unha até. Então, vamos falar um pouquinho dos detalhes aqui. Aqui, é... Computador de bode. Ligado, ligar, celular, no caso de Bluetooth e tal. Muda o meu, que o meu já é diferente dos botãozinhos aqui. Ele já vem com piloto automático e limitador de velocidade nessa linha. Tá, é tudo digital. Isso, ar-condicionado digital. Ar-condicionado, painel digital, o que é o multimídia. Ele é completinho. É o multimídia. 1.6. Os outros falantes vêm nas quatro portas. Não, e a mídia dele é perfeita, né? Você entra assim e parece que, nossa... São oito polegadas, né? Oito polegadas. Conectividade com o smartphone, Apple Car, Android, conexão com o Bluetooth. Nossa, é um carro completinho, gente. Tem as conexões com USB, recarregamento rápido do celular, tomara 12 volts. Aí já vem a tampinha aqui pra fechar, porta-objetos. Todo o comando já vem no volante. E a gente vai ligar o farol deles. Isso. O detalhe da frente eu achei uma belezinha também. Com muito detalhe, né? Muito bonito. Nossa, é um carro perfeito, gente. A gente vai dar uma olhadinha. Já vem com as rodas de liga leve, os farol de negrinha também. Ele mudou completamente, né? Sim, sim. Todo o interior, quanto ao exterior dele também. Estamos sem cinto. Vamos colocar o cinto, que vergonha. A gente ficou conversando e a gente esquece desse pequeno detalhe. Esse pequeno detalhe. E foi bom que ele também já mostrou pra gente, né? Que eu tava esquecendo desse detalhe. Ele já alertou. Isso. Ele tem sensor no motorista, só. Isso, no... Passageiro não. No motorista, exato. Ele vem com controle de estabilidade e tração também. Uhum. Pois a gente vai... A gente vai fazer um teste aqui, exatamente. Ele automaticamente... Pra fazer curvas, né? Você deu partida, ele já... Ele já está conectado, tá? Ele já... Já está pronto pra utilizar desse... É... Sistema. Do controle desse sistema. Se você estiver numa... Num gramado, ou numa terra onde você realmente sente que o carro está... Patinando. É, patinando. Você desativa. Porque é mais fácil você lembrar de desativar, do que pra se tratar de um litro de segurança, você tem que ativá-lo, tá? Hum, legal. Isso. E ele faz quanto com um litro, assim? É abastecido tanto da gasolina quanto no etanol? É. No etanol, tá? No etanol, na cidade, uma média da Inmetro, 7,7, mas é uma média. Então, a gente já tem feedback de clientes que já conseguiu fazer 8,9, 9... Depende da qualidade do combustível também, né? Depende da qualidade do combustível e também, se você pisar, ele vai te responder, tá? Mas ele vai buscar o combustível, então, realmente o torque dele. Então, é onde vai realmente ter o consumo. É, porque eu sou assim, eu sou uma pessoa que acha a diferença do outro carro que não era automático pra esse que é automático. Pelo fato que o certo, né, que eu sempre faço vídeo e falo, o certo é você engatar as marchas em 2.500 giro, que é o máximo dele, pra não fazer... E manter 2.500 giro na hora que tá na última marcha. Isso, pra você... Isso, pra manter e não ter o gasto maior. Quanto mais torque ele tiver, quanto mais giro ele tiver no painel ali, mais você tá gastando. Mais ele tá gastando, mais tá ali buscando o consumo ali. A gasolina, ele tem feito 10, 12 também, a gasolina. Isso na cidade. Na estrada, a gente consegue fazer ele um pouco mais. Tanto na estrada, no álcool aí, a 10, 11, e na gasolina, de 13, 13.5. Nossa, bastante. É. Então, ele realmente... E ele é um detalhe, a gente fala, o HB20, ele é adventure, né? Ele é alto, é um carro alto. É, uma linha. E ele também, assim, ele tem 6 marchas esse daqui. 6 marchas. 6 marchas. Então, assim, eu vejo pelo meu. Esse daqui é o novo e tal. Ele tem, nossa, muito mais tecnologia, assim, mudou muito a tecnologia nele. O meu, ele mantém 2.500 giro em 110. Em 110. Em 110. Então, em 110 é perfeito pra rodovia hoje. Rodovia, né? Que a maioria hoje é 110, né? Já, a maioria hoje, o máximo que você consegue é 110. É, e não precisa de um carro, assim, muito mais do que isso. A não ser que você goste de correr. Exatamente. Que quer economia, quer trabalhar todo dia com um carro confortável, né? Isso. E quer economia também, é isso daqui. E pra passeio também, né? Pra passeio também. Ele é muito espaçoso. Ele tem a sinalização. Ele veio com o interior também, né? A medida dele aqui, de entre eixos, 2,53. Ele teve o aumento, né? De 3 centímetros de entre eixos. Esse daqui aumentou do outro antigo. Do outro antigo. Hum. 2,53. A altura manteve mesmo o padrão dele. A altura manteve, 1,54 mesmo. E o entre eixos aumentou, 2,53. Nossa, achei tanta diferença pra usar na terra. É uma delícia. Pelo fato dele não enroscar nada embaixo. Não, ele é... É, bem alto. É, pra quem... Nós temos a disponibilidade das cores, tá bem? Esse daqui é o verde Amazon. Que depois você pode... É o verde Amazon. Tem o cinza caque, prata, prata brisque, prata sande e o branco. Ficou muito bonito o branco. Eu tenho ele no estoque. Chegou essa semana. E ele destaca mais os detalhes pretos, né? Sim. A gente vai por lá? Por rachar um detalhe. E vamos pegar a estrada aqui pra você pisar um pouquinho, pra você sentir. É o que eu mais gosto. É, ele tem sinalização de frenagem de emergência, né? Ah, tá. Se tiver um obstáculo na frente, assim, ele para. Isso. E você frear, precisa frear tudo. Ele sinaliza com as lâmpadas traseiras, três vezes, dá três piscadas e aciona o pisca. Pra sinalizar quem está vindo atrás. Aí, então, ele é automático, ele freia sozinho e já liga o pisca alerta. Isso. Gosto perfeito. Tchau. Tchau.